Vai ser realizado em Ipatinga um curso gratuito de vitrinismo, ou seja, técnicas básicas de vitrine. As inscrições já estão abertas e são limitadas. A Gisele Ferreira vai falar sobre essa iniciativa pra gente. É boa oportunidade pra turma aí do vitrinismo, né Gisele? Olha aí, Nico, com a proximidade de fim de ano, comerciante adora enfeitar as vitrines, né? Isso pra chamar a atenção dos consumidores, quem não gosta, né Nico? E olha só, oportunidade é agora, viu? Quem quer entender como funciona, né? Existe toda uma técnica, viu Nico, pra decorar vitrines, pra chamar a atenção dos consumidores. Existem estratégias pra isso. O SENAC está oferecendo o curso gratuito de vitrinismo, que será de 20 de novembro a 5 de dezembro. As vagas são limitadas e as matrículas presenciais podem ser feitas na unidade do SENAC, na rua Itajubá, 250 no centro de Ipatinga. Mais informações também podem ser obtidas pelo 0800 724 4440 ou ainda pelo WhatsApp 357 8600. É uma boa oportunidade aí, né Nico? Volto com você.